Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo da Legend of Zelda The Wind Waker HD E já comecei bem nesse episódio, já comecei sendo jogado da ponte Mas é comum em jogos como esse, não ser possível você ser jogado de pontes como essa Mas nesse caso aqui, tanto é possível que eu fui jogado lá pra baixo Mas quem construiu essa ponte também, ele era muito maior do que eu Porque as cordas ali, pra você se segurar com as mãos, as cordas são altas E eu passo por debaixo das cordas facilmente Temos aqui uma esfera, um orbe, um globo, chame como você preferir E o negócio caiu lá pra baixo, caramba, não tô dando sorte hoje não, hein Hoje o negócio tá complicado Eita nóis, tem labaredas aí na escada de madeira, isso que é legal, né Todo esse fogo o tempo todo na escada de madeira e a escada tá aí, de boa, íntegra Eita nóis, temos uma fênix aqui, um passarinho Um passarão, na verdade, já querendo me atacar A primeira vez que eu preciso confrontar um pássaro como esse Eu já tinha visto esse pássaro com a minha luneta ali, o meu telescópio Luneta, né Já tinha visto aí em cima de uma coluna de pedra, já tinha visto esse pássaro E o pássaro deixou uma pena aqui, quase que desaparece Se eu não sou rápido, a pena dourada aí desaparece Legal, você vai encontrando coisas, essas coisas você vai guardando E em algum momento essas coisas podem servir aí pra alguma coisa E você que chegou aqui no vídeo, claro, não esqueça de deixar o seu like Clica no gostei, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo Me chamam aqui das três maneiras Que textura estranha aí de onde tá saindo fogo Uma textura muito estranha, ficou muito estranha aí A textura ali da fenda, onde sai toda aquela chama Temos aqui uma montanha que é um vulcão, fogo pra todo lado Eu preciso dar um jeito de quebrar esse pedregulhão, não? Já vê que tem uma bomba, uma planta, bomba Uma planta explosiva Existe planta que explode? Será que existe alguma planta que de alguma maneira explode? Deve existir, né Tanta coisa interessante, tanta coisa curiosa aí pelo mundo Que deve existir Se tiver algum botânico aí assistindo esse vídeo Por favor, comente aí Vamos jogar a bomba lá em cima da pedra Em cima não, do lado Mas beleza, quebrou Já abriu, já revelei uma porta ali Pra eu poder entrar novamente Vou ter que entrar na montanha Eu tava na montanha, saí da montanha No meu vídeo passado, mostrei isso pra vocês Agora eu entro novamente na montanha Tem um buraco aqui Não sei se dá pra eu entrar nesse buraco Tem outro aqui mais alto Esse eu nem alcanço Várias pedras aqui que eu posso puxar Deixa eu só dar uma olhada na sequência Pra não fazer besteira Porque eu vou puxar a de baixo A de cima provavelmente irá cair Eu acredito que a gravidade tá valendo aqui nesse jogo, né Então você puxa a de baixo Olha lá A de cima cai Eu devo ter que fazer um caminho Como se fosse uma escada Pra subir Eu não consigo subir numa pedra assim Que tá em cima de outra Então tem um limite de altura Que eu posso subir Numa pedra como essa eu subo Se são duas Eu não consigo subir Bom, dá pra puxar essa aqui Ela não vai até o final Achei que eu poderia puxar até a beiradinha ali Não dá Mas não tem problema Porque essa pedra aqui eu posso empurrar E abre o caminho facilmente aí Pra eu passar Deu pra fazer escadinha de boa, não? Deu pra fazer tranquilo Poderia empurrar aquela pedra de cima ali pra fora Mas não sei se ela cairia Então não vou arriscar E não se esqueça Como eu estava falando De se inscrever no canal E de ativar o sininho, hein? Muito importante você deixar o sininho do canal aí ativado Clica no sininho Deixa ele ativado Senão você não fica sabendo dos próximos vídeos Você vai perder aí Muita coisa legal Bacana Achei que talvez de alguma maneira desse Pra entrar naquele buraco Ele subir Porque quando o buraco daquele tamanho tá no chão Você consegue se agachar e passar Eita, nossa Achei que era uma serpente Juro pra vocês Achei que era uma serpente É um rato rabudo também Olha o tamanho do rabo Desse rato Que isso, meu filho? Isso é hora De me ligar São ratos ladrões aí Que estão Em volta Caramba Olha a cara de mal Do ratinho Esses ratos são ladrões Eles são São chatos Também Tá, mas são apenas ratos São apenas ratos Escambau É rato ladrão Não é apenas rato Você acabou de falar Que era um rato ladrão Vou deixar o rato ficar me roubando Aqui Tá, se você Espalhar iscas Tá, entendi Ahn Tá, bacana Olha só O rato me acertou E tirou mesmo Minhas rúpias O que um rato vai fazer com rúpias? Explica pra mim Ele subiu Baita de um rabão Que tem esse rato Eita, nós Ratinho lazarento Ratão, né Rabudão E ele atravessou a parede Eu fui impressão minha Eu tive impressão De que o rato entrou Pela parede Foi pro outro cômodo lá Bom que não me atrapalha mais Ué, eu acho que bugou mesmo, hein Tive a impressão Do rato ter ido lá Pro outro lado Ter atravessado a parede Bom, tem uma porta aqui Essa porta Tem aí uma tranca Ou seja Eu preciso de uma chave Que deve estar dentro Deste baúzinho Aqui Vamos ver É que tá muito fácil também Esse baú, né Pra ter uma chave aí Ah, legal Tem uma bússola Duas coisas que você pode Geralmente encontrar Dentro de dungeons Mapa e bússola O mapa Como o nome diz É um mapa, né Mostra aí Todo o local e tal A bússola Mostra onde estão escondidos Os tesouros Os baús Então tem funções diferentes Você pode ter um mapa E não ter bússola Você pode ter bússola E não ter mapa Eles tem funções aí Diferentes Eu já vi que tem alguma coisa ali Pela bússola Agora com a bússola Aparece no meu mapa Aparecem aqui Os baús do meu mapa Já vi que tem uma coisa aqui Como esse baú tá mais escondidinho É provável que aqui Tem a chave Podia ter rupias também, né Podia ter qualquer coisa Mas tem uma chave Que é justamente o que eu preciso Pra poder abrir a porta lá em cima Falando em rupias The Legend of Zelda The Wind Waker Foi o primeiro jogo da série Zelda A permitir você carregar Mais de 999 rupias Geralmente o jogo para Em 999 rupias Até jogos posteriores, né Jogos que vieram depois aí Da série The Legend of Zelda Você parava muitas vezes Em 999 rupias Eita nóis Já viram o que tem ali de novo, né Outro passarinho Pra eu lidar com ele O que é isso? Várias varinhas ali E tem uma chama Próximo às varinhas Geralmente quando acontece isso Você vai ter que usar a chama aí na varinha Pra acender alguma coisa Ou pra bater nos morceguinhos Lazarentos, caramba Morceguinho aqui pra todo lado Ah, aproveitando que eu caí Da ponte no início do vídeo Existem inúmeras maneiras aí de você Morrer nesse jogo Teve alguém inclusive que contou Foi testando e contando as inúmeras maneiras De se morrer nesse jogo Você cair do precipício Cair no fogo Ser morto por um inimigo, por exemplo Opa, achei mais um, bacana Então aparentemente Tem próximo aí de umas 120 Maneiras diferentes De você morrer nesse jogo O pessoal gosta mesmo de morte Em muitas maneiras Diferentes de você morrer no jogo Olha lá, como eu falei Aparece aí a madeirinha E aparece fogo Geralmente você vai ter que usar Esse fogo pra resolver algum puzzle Eita, nós Outra ponte Tô com medo de ponte agora Tem bomba aqui Tem um pedregulho Ali Nossa, um pedregulho em cima De um jarro De um jarro como aquele outro Que a gente viu anteriormente Que parecia que tinha veneno Engraçado que esse tá azul, né? O outro era verde E esse aí tá azul Eita, dá pra subir aqui Nem sabia Deixa eu ver se dá pra cair Dá pra cair Eita, morri? Olha aí Uma das 100 Ah não, não morri Eita, que legal Funciona como teletransporte Você se teletransportar Dessa maneira Assim No jarro de veneno Nos outros jogos da série Que eu zerei Não acontecia isso Você até se teletransportava Se transportava Não vamos chamar de teletransporte Mas não dessa maneira Curiosa a maneira de você Se transportar aqui rapidamente Acho que isso vai acontecer Nas dungeons Quando você estiver numa dungeon aqui Apesar de aqui Nós estarmos aqui Dentro de uma ilha e tal Essa parte aqui Funciona como uma dungeon Zelda sem dungeon Não dá, né? Sempre tem que ter Aí uma dungeon Olha só Já tem aqui um lazarento Querendo me pegar Caramba Só estudando a movimentação Dos inimigos Só dando uma estudada aí Uma coisa bacana também De ficar de olho Nesse jogo É no caso das referências Zelda costuma fazer referências A si mesmo Porque é uma história só Então você tem aquela Toda aquela história De Eita Nossa senhora Que que é isso É o monstro elástico Esse aí Como é que ele coube Dentro de um vazinho Como esse Quebrei o vaso De um monstro Até então Não tinha acontecido isso Nesse jogo aqui É a primeira vez Que acontece isso Então é importante A gente já vê algumas referências Alguns nomes O povo rito Por exemplo Não apareceu pela primeira vez Aqui Aparece no Ocarina of Time Aparece no Skyward Sword Aparece? Aparece Aparece no Breath of the Wild Também aparece Olha que legal Parecia que ia ser Um baú Bem diferentão Mas não Um baúzinho De madeira Aí Normal Vamos ver o que Que eu acho aqui Dessa vez Uma chave Provavelmente Deixa eu ver Não Um mapa do tesouro Legal Achamos um mapa do tesouro Toda vez que você acha Um novo mapa Ele aparece No Gamepad E você Esse mapa Revela uma localização No meu mapa Pra depois eu navegar E chegar até um tesouro Lembrando que tem Muita coisa aqui Pra explorar Nesse jogo Tem um absurdo De coisas aí Pra você explorar Nesse jogo Então Por exemplo Nesse jogo Falando das referências Tem lugar que você vai ver E vai ter referências Por exemplo Do Ocarina of Time Vai acontecer Você tem os sábios De Ocarina of Time Eles aparecem Aqui também Nesse jogo Tem referências Deles Aqui Neste jogo E o pessoal Reclamou bastante Eu entendo Também porque O pessoal reclamou Bastante aqui Desse Dos gráficos Desse jogo De ele parecer ser Mais cartunesco Eu particularmente gostei Né Desse gráfico Cartunesco Ele é Cell Shaden Deu uma cara Muito boa Pro jogo aí Eu gostei Acho que combinou Com esse jogo Com a história Com a mecânica aqui Mais focada Na navegação Porque geralmente A gente tem uma Uma mecânica Focada Na exploração De De Amplos Amplos Pastos Vamos dizer assim Verdes Posso chamar assim Né Por falta de uma palavra melhor Você pega a sua epona Você vai aí Andando 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 E vai explorando Aqui é uma mecânica Diferente É uma mecânica Mais de navegação Também Exploração de ilhas Então dentro de todo Esse contexto Caramba Agora eu tenho que ficar Muito esperto Para quebrar os vasos Porque pode aparecer Monstro aí dentro de vaso Também Né Então dentro do contexto Eu achei que os gráficos Desse jogo aqui Caíram bem Eles combinaram Mas o pessoal Não gostou Esse tipo de gráfico Mais cartunesco Ele traz Umas certas vantagens Por exemplo O Link É um cara Que não costuma falar Né Ele não fala E ele também Não tem muita Expressão facial Ele é tipo O Cigano Igor Né Ele não tem Muita expressão facial E por você ter Agora também Essa figura Mais cartunesca Com os olhos Grandes e tal Então esse aqui Acabou sendo O jogo da série Zelda Com mais expressões Faciais O Link tem Muitas expressões Faciais Isso é mais fácil De fazer Eita Que que é aqui Eita Nós Espera aí Aqui pelo mapa Eu tô vendo Que tem outro lugar Que dá pra eu ir também Tem uma outra saída Deixa eu dar uma olhada aqui Porque tem um lugar aqui Mostrando no mapa O mapa aparece pra mim Nossa Até Ai que legal Bati e abri o negócio ali O mapa aparece aqui pra mim No Gamepad Ah Ali onde tá aquela gaiola Tá vendo Eita nós O fogo parece que levantou O negócio ali Deixa eu ver Olha lá Tem uma gaiola E tem um caminho ali pela direita Tem uma porta Que aparece aqui no mapa Que eu não fui pra lá Mas o fundo da gaiola Não cai Se caísse eu poderia pular nele E subir ali com o fogo Que é elevado Mas não cai Eu tive a impressão De ter sido elevado Aquele negócio Acho que eu tô ficando louco Mas beleza Então não dá pra ir Por aquele lugar Pelo menos por enquanto Eu vou ter que Vir por aqui mesmo Eu tô vendo que tem Dois locais aqui Que eu ainda Não visitei Tá aparecendo aqui no mapa Um é aqui pra cima E o outro É ali perto Da Daquela gaiola gigante Que vocês viram Vamos aproveitar aqui Pra quebrar essas coisas É claro Vamos ver o que Que a gente encontra Aqui pra lidar Com esse monstrengo Que é novidade Até então Não tinha aparecido Esse monstro Aí no jogo Vamos matar Eita nóis Fez um barulhinho Diferente Bati nele E fez um barulhinho De metal ali Como se ele tivesse Uma espécie de armadura Alguma coisa Eita Agora acho que não dá Pra matar esse bicho Não Nem quando ele abre Ali as garras Tentei bater no olho Parece um Um bicho verde Que tem no Steve Universo Esse Tem um bichinho verde ali Que o Steve Universo Quer ajudar E tal Parece um bichinho verde Que tem no Steve Universo É que ele é pequenininho Depois vai evoluindo E tal Bom Ahn Deixa eu ver Acho que eu vou ter Que fazer isso mesmo Joguei a água lá A água fez Parte da lava Se solidificar E aí eu posso subir Isso não faz sentido nenhum Porque um pouquinho de água Só mesmo que solidificasse A parte da lava ali Ia tá quente pra caramba Pra eu botar meus pezinhos Curio Eita Nós Curioso que eu vi Um monte de espinhos Lá em cima Onde aquela plataforma sobe Então acho que se eu bater lá Eu morro não? Tá estranho isso aí Eu acho que se eu bater lá Eu vou morrer Bom Eita Nós Caramba Apertei o botão Pra fixar a mira no bicho E ele foi pro lado Como se o bicho Tivesse do lado Não entendi essa agora Caramba Que loucura meu Bom Vamos tentar de novo Jogo a aguinha aqui Não precisaria Eu poderia pular né Só pra facilitar A minha vida Pra poder passar Apesar que eu também Não sei se dá pra pular Com a água na mão Com todo esse peso Eita Nós Joga no bicho O bicho O bicho ele é meio de lava Ele acaba levando um dano Ele é jogado pra trás Nossa Como é que eu vou passar aqui gente Pera aí que essa parte Agora tá Difícil hein Legal Jogo aqui Dura pouco também Esse chão solidificado Dura pouco Porque você tem toda essa lava Em volta Vai trocando calor E acaba Opa Fiz um negócio Pestidos muito perto Ele não vai conseguir Ser elevado pra cima O bicho não morre Isso que tá me atrapalhando Se desse pra matar esse bicho Minha vida seria muito mais fácil Eu já perdi um coraçãozinho Só tenho três no total Me sobraram dois Então tem que tomar cuidado Pra não morrer aqui também E não levar Um game over Pior que agora vai ter que dar certo Porque só tem Esse negócio de água aqui E mais um Ai caramba Agora tem que dar certo Apesar que eu acredito Que se você sair ali pela porta E voltar As águas aparecem de novo Vamos jogar aqui Legal Nossa Deu certinho No timing Aqui perfeito Joguei e subi Ah não Nossa Onde que eu vi esses espinhos aí Que eu achei Que eu iria morrer Tô ficando louco Tô ficando louco Aqui no negócio Que estranho Tinha visto aí Uns espinhos aí Acabou que Os espinhos Sumiram Bom Deixa eu ver o que eu faço Aqui Tem os crâniozinhos Que é legal você quebrar Porque muitas vezes Você encontra rúpias Ou você encontra Ou você encontra Vida também Coraçãozinho Então é importante Ficar esperto Ainda mais quando você Tá sem um coraçãozinho Olha que legal Achei mais um Engraçado né Quando eu achei Quando eu tinha achado Só o primeiro Que era o verdinho Né Eu só tinha achado um Se eu pulasse dentro dele Ele ia me levar pra onde Será que se eu tivesse pulado Dentro dele Ele ia me trazer Aqui pra cima já direto E eu não precisaria Passar por tudo Acho que não Acho que até por isso Que ele tem a coloração Diferente Ele é verdinho Nossa Não Na verdade Cada um tem uma coloração Diferente né Porque o primeiro foi verde O segundo azul E o terceiro amarelo Agora que eu me lembrei Que o segundo foi azul Eita Ai Me lasquei Voltei pro primeiro Caramba Ai meu Deus do céu Eu achei que eu ia voltar E ir pra um outro lugar Eu achei que Dois desses jarros Se conectavam aí Um a um Mas não Eita Voltei agora pro segundo Pro azul Deixa eu ver Se dá pra voltar De alguma maneira Pro terceiro Senão lascou Vou ter que voltar Tudo Vou ter que voltar Tudo na raça Ah não Voltei pra cá Nossa Que sorte Gente Caramba Que sorte Tem uma lacraia Tem uma lacraia Lá na frente De novo Eu ainda não sei Como lidar com essa lacraia Eu vou ter que descobrir De alguma maneira Não vai dar pra passar Porque já vi aquele Mecanismo ali em cima E alguém já falou De um gancho Que eu vou ter que pegar Em algum momento E eu não sei quando Então provavelmente Esses locais É pra eu passar por eles Uma outra hora Olha o dragão aí Eita nós O dragão tá nervosão Tá jogando fogo Ali pra todo lado Olha aqui ó Tá Eu acho que eu vou conseguir A garra aqui hein Eu acho que eu vou conseguir A garra no alto da montanha Talvez depois de lutar Com esse dragão Sei lá o que eu vou ter que fazer Só falta o dragão Tá com um espinho Na mão né Alguma coisa assim Que aí vai ser muito clichê Ele tá nervoso Porque tá com o espinhão Aí na mão Tá com o espinhão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gostei E aí quando você quiser se soltar Basta você apertar o A E você se solta pra cair Sem problema nenhum Deixa eu ver se eu não deixei nada pra trás Aparentemente não Agora eu posso ir por caminhos novos Caminhos que eu não poderia ir até então Agora eu tenho o gancho Então a gente viu lá embaixo O lugar que eu precisava ir E não podia ir Não dava pra passar Porque precisava De um dispositivo que segurasse Nessas coisas aí Legal a gente tá do lado de fora Um pouquinho também Porque quando você tá numa dungeon Parece até que descaracteriza o jogo Porque o jogo tem esse foco também No mar e tal E toda essa ambientação Então quando você tá num lugar assim Fechado, enclausurado Parece até que descaracteriza um pouquinho o jogo Não descaracteriza Porque a gente conhece a série Sabe que Zelda é assim Então tem que ter as dungeons Tem que ter os lugares fechados e tal Mas um destaque pra esse jogo Fica na questão De todo esse mar que você tem Pra explorar Bacana Vamos por aqui agora Ver o que que nos espera Até que o carregamento do jogo Bom, também é um jogo que é do Gamecube, né? O carregamento do jogo Tinha que ser rápido Mesmo sem Olha o bicho quase caído Ai o bicho Ai, tentei acertar ele Pra ele cair de vez Não deu certo E apareceu outro de dentro do vazinho Caramba, que lazarento, meu Os bichos estão muito escondidos agora Muito sorrateiros Bacana que esse já deixou Uma vida Aqui pra mim Que que é isso? Ah, apareceu mais um chest Mais um baúzinho Ali embaixo Pra eu pegar Não sei exatamente como Que eu vou chegar ali Até aquele baúzinho Mas a gente vai descobrir Uma maneira Falando sobre as partes externas O mar É legal quando lançaram A versão HD Desse jogo Ai saíram matérias E tal E os jornalistas Geralmente gostam Dos clichês baratos, né? Que não se pensa muito Né? Uns clichês Bem fraquinhos Eita nóis Então apareceram ali Vários clichês Bem vagabundinhos, né? Sobre isso aí Sobre esse jogo Sobre a questão dos mares Então aquele básico lá Ah, os sete mares Você navegar pelos sete mares E bababá 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 Só que, pô Isso várias pessoas Que escreveram matérias Sobre esse Eita nóis Não deu muito certo não Achei que daria pra jogar E cair meio na beiradinha ali Mas não deu muito certo não Então vários falaram Sobre a navegação Nos sete mares Agora com o link Porque você tem o seu barco E você vai poder navegar Aí por os sete mares Deixa eu ver o que ele vai falar aqui Ah, porque que você tá andando em volta Tem um Um baú que apareceu debaixo Aí dessa ponte Você não viu Eu vi Isso aí eu vi, né? Não tinha como não ver Porque o jogo focou Nisso aí Ah, você precisa achar uma maneira De chegar lá embaixo Sem cair na lava É, falou tudo que eu sei Isso aí eu sei Eu vi o O baú Eu vi Eu vi Que eu tenho que chegar lá embaixo O que eu não sei É como chegar lá Sem cair Na lava Ou seja, ele falou tudo que eu sei E não falou o que eu não sei Vamos dar um jeito aqui Pra passar então Voltando à história, né? Não faz sentido De você fazer uma matéria Falando Ah, o Link Viajando pelos sete mares Porque Ele não tá no planeta Terra, né? Sete mares é uma coisa Aqui nossa Da nossa cultura Do planeta Terra Ele nem navega Este planeta todo Aqui que ele tá Ele navega uma porção É um mar Só que sete mares são esses Então nós temos aqui No nosso planeta Hoje Isso já mudou de acordo com o tempo É claro Essa história de sete mares É bastante antiga Mas são considerados Os sete mares Os mares do Oceano Pacífico O Pacífico Norte O Pacífico Sul Os mares do Oceano Atlântico O Atlântico Norte O Atlântico Sul E aí sobra o Mar Índico O Ártico E o Antártico Então são sete mares Pacífico Norte Pacífico Sul Atlântico Norte Atlântico Sul Índico Ártico E Antártico Onde estão esses mares aqui Pra você falar nos sete mares E um monte de gente Faz essas Eita Nós É Não deu Achei que ele poderia pular ali Segurar ali também Já que eu tava segurado numa Seguro numa borda Achei que poderia soltar Caramba Toda vez que você morre Os bichos aparecem de novo Engraçado que sempre ele aparece Dessa maneira Se segurando Como se desse A indicação De que você poderia Também se segurar Se soltar e cair lá Mas isso não dá muito certo não Então voltando ao que eu estava falando O pessoal gosta de usar uns clichês baratos E sem sentido Não faz muito sentido você falar De sete mares Aqui Como sei lá Agora também virou uma modinha Aparece todo jogo que aparece do Homem-Aranha Ai o seu amigo Cabeça de teia Sempre É os clichês de sempre Nada contra né No caso do cabeça de teia É um clichê Tudo bem Que pelo menos faz sentido Os sete mares aqui Não faz sentido Porque não tem sete mares Até onde eu sei Por enquanto Não tem sete mares Pra gente navegar É só Pra utilizar O clichê mesmo Bacana Vamos ver aqui Como é Que eu vou fazer Engraçado Sobe esse fogo Esse fogo é pra usar De alguma maneira Porque ele sobe Mas não tem nada Em cima dele Então talvez Pra eu subir Mas será que eu vou ter que descer Pra depois subir Engraçado Quando um fogo Aparece esse fogo assim Subindo e descendo Ele tem uma função Ele não aparece Aí à toa Mas O meu gancho Não serve pra nada Nem teria como servir Senão Iria Queimar a minha corda Se eu jogo na lava Eu vou sair e entrar Só pra Reaparecerem os bichos De novo E aí eu ver Se dá pra fazer Alguma coisa Diferente Aqui Espero que dê Vamos ver Tá Os bichos aparecem De novo E toda vez Ele aparece Da mesma maneira Ele aparece aí Como se estivesse caindo Não é uma coisa Não foi uma coisa Sem querer Aleatória Ele sempre tá ali Caindo como se Ele quisesse mostrar Alguma coisa ali Pra gente Que desse pra você Segurar Por exemplo Pular E cair lá embaixo Mas Não é isso Que tem que fazer Não Engraçado Que eles sempre voltam Sempre tão aí na ponte Olha lá Ele fica caindo de novo Tá faltando alguma coisa Pra eu perceber aqui Que eu não sei Exatamente Engraçado Que as cordas Ai caramba Agora caiu Vocês viram que as cordas Dava pra cortar né Eu já tinha queimado Essas cordas com fogo Mas queimei todas E a ponte não caiu Então imaginei Que não caísse Mas acho que era Com o meu peso O meu peso Tinha que cortar as cordas E fazer o peso ali Pra cair É um puzzle Pra resolver Esse jogo tem inúmeros puzzles Pra resolver E aliás É o que faz parte Da graça do jogo Já sei como voltar né Então agora eu sei como voltar Precisando voltar Vou ter que jogar Essa água lá E o fogo vai me levar Pra cima Engraçado Então eu vou ter que descer aqui Pra pegar alguma coisa Que eu não sei o que é Claro E vou ter que fazer Esse caminho De volta Olha a gaiola aí Que nós vimos lá de baixo Então a gaiola aqui aparece Ah tem as cordas Segurando a gaiola Então eu vou ter que cortar Essas cordas aqui Por isso que Não cai a plataforma Mas ela fica se mexendo toda É eu vou ter que cortar Ah não deu certo Ué Girei ali pra cortar as três Ah já sei o que eu fiz de errado É que eu girei no analógico Tem duas maneiras De você dar o ataque Da espada girando Ou você gira com o analógico E aperta o botão de ataque Ou você aperta o botão de ataque E segura apertado E aí você solta E ele vai dar um giro aí E vai cortar Todas as cordas Olha só Segura aqui o botão Solta Ele cortou as três cordas De uma vez Aí ela não vira de lado E você cai Aí cai a plataforma Junto com você Fez o barulhinho de novo Tum 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 Quer dizer o que? Mais um puzzle Que eu resolvi E posso utilizar isso aqui também Pra subir No momento que eu quiser É eu vou ter que fazer Todo o caminho de volta Vou ter que subir aqui Ter que subir lá Onde tava a lava Vou ter que fazer Todo esse caminho de volta Em algum momento Então Este caminho que eu estou fazendo É pra pegar alguma coisa aqui Então tem alguma coisa aqui Que eu preciso pegar E depois vou usar Pra voltar Bom Vamos subir até aqui então Pra finalizar esse vídeo Pra não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado dele Se gostou Não esqueça de compartilhar Tem o botão compartilhar aí embaixo Clica nele Que você pode compartilhar Na rede social Que você quiser Ou copia o link do vídeo aí Pra você mandar No seu grupo de WhatsApp Que eu tenho certeza Que seus amigos Vão gostar Não esqueça de deixar Seu comentário Que eu leio todos E hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui